Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Eu vim aqui trazendo novidades pra vocês de Adriele Kids. Adriele Kids já são parceiros já aqui do canal e eles estão com novidades, eles estão com conjuntinhos de frio, certo? Molentim. Olha só, gente, esses conjuntinhos de frio molentim tem no masculino e no feminino, tamanho P, M e G. Veste crianças de 2, 4 e 6 anos. O preço incrível, custando apenas R$18,00 no atacado. O varejo, eles são de R$20,00, mas no atacado o valor vai sair por R$18,00. Olha só que baratinho! Então, quem estava procurando conjuntinho de frio, tinha muitas amigas e amigos aqui no canal pedindo pra mim mostrar conjuntinhos de frio. E aqui com Adriele Kids vocês vão encontrar, tanto no feminino quanto no masculino, molentim o conjunto, custando apenas R$18,00 no atacado. Os tamanhos PMG, vestindo crianças de 2, 4 e 6 anos, certo? Então, tá muito bom, valendo super a pena. Eles são super confiáveis, entrega tudo certinho, certo? Envia em excursão, transportador e faz correios também. Então, tá valendo muito, muito a pena vocês entrarem em contato com ele, adquirir. E vamos conferir o vídeo até o final, porque eles trabalham também com camisas. Vamos conferir. Então, gente, se não é inscrito aqui no canal, não esquecem de se inscrever, deixar aquele joinha, que ajuda muito o canal. Preciso muito da ajuda de vocês. Compartilhando os vídeos, deixando o joinha, interagindo também aqui nos comentários. Deixe o seu comentário. Também, gente, eles trabalham aqui com camisas. Essas lindas camisas, eles trabalham tanto com a de adulto, quanto com a infantil juvenil. A infantil juvenil fica de R$9,00, certo? Veste meninos de 4 a 14 anos. E eles trabalham também com as camisas adulto. Tamanho P, M, G e GG. O valor fica de R$11,00, certo? No atacado, ele falou que ainda ajeita o preço. Então, não perde tempo, entre em contato com ele, já adquirido vocês, faça suas compras. Zap para contato, 819-9168-7643, 819-8186-0257. Esses são os zaps para contato. Vocês vão falar com o pessoal aqui da loja da Adriele Kids. São pessoas super confiáveis, entrega tudo certinho, envia excursão, transportadoras e correios. Então, não perde tempo, porque ele faz envio para qualquer lugar do Brasil. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.